Gente, o Meso Regional aqui no Casa SC Parque Vila Germânica, feira sensacional, de verdade. E eu vou conversar agora com o Augusto Goulart, que vai trazer todos os detalhes desse evento magnífico. Primeiro, eu tenho que começar te dando parabéns, Augusto. Muito obrigado, Jeff. Acho que vocês da Meso Regional fazem um trabalho excelente, que é justamente noticiar aqui esse evento, Feira Casa SC, do qual foi organizado com maestria e por toda a equipe das sete eventos, para oportunizar as pessoas que desejam trocar seus móveis da área externa à área interna, renovar os ambientes da casa. Acho que essa é a pegada que a Feira Casa SC está trazendo aqui entre os dias 27 a 30, aqui de julho, aqui no Parque Vila Germânica. De verdade, Augusto, o ambiente aqui está apaixonante, porque está bonito. Muitas coisas bonitas para o seu imóvel, para o seu ambiente, vamos dizer assim. Seja para a sua casa, o seu lar, o seu estabelecimento, o seu jardim. E para quem de verdade, então, essa é a pergunta que eu tenho que fazer, porque para quem de verdade é esse evento? É para todos mesmo? Vamos lá, a sua pergunta é muito capiciosa, acho que ela é importante também. Por que eu devo visitar a Feira? A Feira é aberta para todos os públicos, tá? A proposta da Feira é oportunizar, encontrar tudo em um único local, que é aqui no Setor 2 da Vila Germânica, mais de 100 expositores com produto de imóvel de decoração e lançamentos imobiliários. E, de fato, você, na feira, você consegue economizar comprando aqui na feira. Porque você vai aqui no stand do vizinho, olha o produto, gostei, legal, mas você encontra o stand mais barato, às vezes com R$ 500,00 de diferença. E eu já tenho feedback cases de sucesso por parte do visitante, que conseguiram economizar mais de R$ 5.000 comprando na Feira Casa SC. Então, hoje, com essa referência que a gente tem na 18ª edição aqui acontecendo nesse dia, é onde a gente está indo para o caminho certo, que é trazer aí uma vantagem competitiva para o consumidor comprando na Feira Casa SC. Bacana, então venham para cá, vale a pena, se você vai casar, nem se fala, né? Olha, Jeff, falasse muito, né? Se você vai casar, você consegue imobiliar seu apartamento todo, né? Seu apartamento, sua casa, aqui na Feira Casa SC. Um ponto muito importante, né? Que a Feira Casa SC, além de oportunizar você encontrar tudo no único local, você consegue olhar para uma mesa e dizer assim, não, quero aquela cadeira com essa mesa. Você consegue combinar jogos diferentes, que é onde, diante na área externa, ali, você visitar, na verdade, lojas, né? No dia a dia, você não conseguiria ter essa vantagem competitiva. Então, Jeff, fica a dica, né? Quem deseja renovar os ambientes da casa, comprando com preço de feira, a última feira do ano aqui, no Parque Vila Germanc, na Feira Casa SC. Itália, lojistas e fabricantes de vários cantos do Brasil, né? Exato, exato. Hoje a gente tem tanto empresas, né? Do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, diversos lugares, porque essa não é só a melhor feira e maior feira de móveis e decoração. É a feira ideal para quem deseja comprar com preço de feira e empresários que desejam oportunizar mais vendas naquele determinado mês para a sua loja, para a sua empresa. Porque aqui as coisas acontecem, através de vocês, né? De grandes parceiros, de veículos de comunicação, é onde o sucesso da Feira Casa SC acontece. Chegar no Parque Vila Germânica, todo mundo sabe, né? Parque da maior festa do Brasil. Mas detalhe, como que eu faço para entrar, conseguir aqui a minha credencial, a minha entrada na feira? Vamos lá. Boa pergunta sua, tá? Hoje, quinta-feira, a entrada é totalmente gratuita, ok? Hoje, das 18h às 22h, na sexta, das 18h às 22h, no sábado, das 10h às 10h, no domingo, das 10h às 19h. A entrada é apenas R$10,00 por pessoa, que é aquela questão, né? É um benefício que você tem, porque esses R$10,00 é simbólico. Só o que você vai ganhar de desconto aqui, já valeu muito mais a pena. Só o que você gastaria de combustível rodando por aí para encontrar produtos maravilhosos, já valeu muito a pena. E detalhe, segurança, conforto, né? Loungezinho para descanso, né? Para dentro da feira. Praça de alimentação, aproveita também. A praça de alimentação externa aqui do Parque Vila Germânica, que é maravilhosa. Está vindo aqui para o Parque Vila Germânica? Estacionamento do Suns Club, gratuito, totalmente gratuito para você também acessar, deixar seu carro lá. Fica a 100 metros aqui do Parque Vila Germânica. Aproveite, venha, traga toda a sua família e seu animalzinho também, né? Que a feira também é pet friend. Que bacana. Mais uma vez, parabéns. Muito obrigado, né? Por falar aqui com o Mesa Regional. E deixo aqui o convite para você também. Vem para cá se você vai casar, se não vai casar, vem também. Aliás, se você está pensando em adquirir, né? Em renovar. Vai renovar os móveis do ambiente, vai trocar aquele colchão, aquele sofá. A sua oportunidade é agora. Vem, vem para a feira Casa SC. Já pega o contato da galera. Enfim, faz bons negócios aqui, né? Te esperamos aqui. Nós, as sete eventos, organizamos isso aqui com muito carinho para vocês. Gente, eu estou aqui com o Tiago Henrique, que tem um nicho bem diferenciado aqui na feira, que atende o público infantil. Para quem? Para o papai e para a mamãe preparar o dormitório, né? Exatamente, exatamente. Então, a gente está na feira mostrando como as crianças são importantes para os pais e para as mães e para crescer o desenvolvimento da criança, junto com a Cama Montessori, preparando elas para estar desenvolvendo o crescimento sozinha. Certo, eu tenho certeza que esse ambiente aconchegante que vocês preparam, que vocês fornecem, é importante. Eu tenho dois filhos, tenho um de nove, uma menina de quatro. Então, eu sei que eles estão o tempo todo muito ativos, né? E que bacana, já me chamou a atenção, assim, de longe de vocês, do estande de vocês. E vocês são aqui de Santa Catarina? De onde vocês são? Como que a gente encontra vocês? Somos aqui de Santa Catarina, de São Bento do Sul, lá o Paulo Moveleiro. Então, a gente vem de lá. A gente participa aqui da feira para mostrar nossos produtos físicos, que hoje a gente só trabalha com e-commerce, né? Que é o nosso próprio site, no caso. E vale a pena, então? Essa é a pergunta que eu iria te fazer. Vale a pena estar aqui no Casa SC? Vale a pena ficar aqui na Casa SC. A Casa SC trouxe para nós uma visão de nicho, trazendo dentro da feira, diferenciado do que o pessoal está acostumado a ver na feira, no caso, né? Joribola, então tem produtos para todas as idades. Vem para a Casa SC, que você vai sentir o que é esse aconchego que eu estou falando. Gente, a loja Poçamai, que tem negócios aqui em Blumenau, também está aqui na feira, na Casa SC, proporcionando muitas coisas, né? Isso, Richard? Com certeza, viu, gente? Aqui a Casa SC é um dos anos que a gente continua aqui, né? Continua ali os feirões. Vai para ali, para Jaraguá, vai para Joinville, a gente está indo com eles também. Mas é uma ideia muito especial, viu? Para quem quer feira, é o lugar certo. Certo. E conta um pouquinho da loja, quais os produtos que vocês fornecem e onde vocês atendem. Tem loja aqui em Blumenau? Com certeza, tá? Aqui em Blumenau, a loja fica lá no Parque Europeu, bem em frente ao treme terra. Casa Poçamai é o nome da loja. A gente faz, né? Personaliza ali os estofados, faz cadeiras em madeiras maciças, no padrão bem especializado, tá? Diferencial para vocês também, tá bom? Aí em questão de mesa, sofá em madeira maciça, a madeira da cadeira vai ser totalmente ali no padrão mais alto, que vai ser, geralmente, a Jequitibá, tá? E vale a pena estar numa feira como essa aqui, Blumenau, proporciona bons negócios. Blumenau é um ótimo lugar para fazer negócio. Então, vocês queiram vir aqui, participa da feira com a gente, é especial também, viu? Mas o convite é muito bacana, né? Não perca tempo, não. Vem para cá, vem para a casa SC Setor 2 do Parque Vila Germânica aqui em Blumenau. Gente, estou aqui com o Jaison. O Jaison, que ele vai dizer para a gente, ele é veterano, se ele é calouro, aqui na feira, né? A casa SC é mais um. E olha, eu sou um apaixonado por madeira aqui, quem me conhece sabe. Já falei isso nas feirinhas, que a gente divulga também. Mas, Jais, conta um pouquinho da história da tua empresa, da tua história, e se você é veterano, calouro, enfim. Então, assim, eu já tenho uma larga experiência com madeira, né? Na verdade, já trabalho há alguns anos, né? Estou participando desse evento aqui na questão do varejo, né? Que a gente quer atender. E o nosso diferencial é isso aí, é trabalhar com a madeira ecologicamente correta, né? E trazer esse design aí que vocês estão vendo nas nossas peças, né? Eu, assim como você gosta de madeira, a gente também gosta, ama muito, já tem um tempinho trabalhando com esse tipo de material, né? E a ideia nossa é justamente isso aí, é trazer uma harmonização, né? Trazer uma ambientação diferenciada para o cliente e também trazer um produto que tenha utilidade, né? Não adianta a gente trabalhar com um produto que só tenha a beleza, né? Então, a proposta nossa é essa aqui, é trazer a ambientação, mas também ter a peça como sua utilidade, né? Essa é a ideia da nossa empresa, a Bartini, né? Gente, eu conversando aqui com o Jaison, eu acabei descobrindo, né, que a Bartini é quase vizinha dos meus avós. De que cidade vocês são? Nós estamos aqui em Itajaí. Itajaí, Itajaí. Pertinho da gente. Pertinho, pertinho, na casa. E vale a pena vir para a feira, né, para a Casa SC, aqui para Blumenau, proporciona bons negócios? Ah, Blumenau sempre é bom, né, cara? Blumenau tem um povo acolhedor, né, um pessoal bom, tem um bom gosto para as coisas, né? Então, a gente está trazendo aqui um produto um pouco diferenciado, né? Então, e as pessoas estão vendo isso, né? Então, pega o produto na mão, sabe que tem um diferencial e tal, né? Isso faz com que a gente se alegre também e consiga fazer bons negócios aqui. É isso aí. Mas vem para a feira, Casa SC, estou quase falando o nome de uma outra feira que o Augusto faz também, porque onde ele tem o dedo dele, tem sucesso, mas vem para cá, visita aqui o stand da Bartini. É isso, né? Bartini Designer. Muito obrigado, viu? Obrigado, obrigado. Vem para cá, vou convidar, mas não. Vem. 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 Vem.